Ele é sofista, esquetista, pratica futebol e futsal, mas também começou a desenvolver a sua carreira artística há dois anos atrás. Vamos começar agora com o João Pedro Mello. E aí, João, beleza? Sim. Você começou a trabalhar como ator há quanto tempo? Há dois anos atrás. Já fez muitos trabalhos, né? Quais foram os jobs que você fez aqui com a Vossa? Eu fiz um editorial, fiz PicPay. Fez também para um colégio. Ah, tá. Fez um negócio para Dolce Cabana. Dolce Cabana. Dolce Cabana, é isso? Então, você já fez um monte de jogging para dois anos de atividade, né? Você fotografa muito bem, mas você também fez o meu treinamento, o self-test. Sim. Continua sendo o seu sonho? Alerja, você tem o sonho? Qual é o seu sonho? Meu sonho? Eu quero ser um ator famoso e trabalhar na televisão. Aliás, esse não é só o meu sonho. Eu quero trabalhar naquela série famosa dos Detetivos do Praia Azul. Eu já assisti as temporadas, várias e várias vezes. Eu sei de cor. Sabe aquele que faz o papel do mal? Ele foi à minha escola tirar fotos. Eu perguntei, como é que faz para ser detetivo? Ele me respondeu, faz com ser inspetor de polícia? Ah, eu não entendi nada. Ele olhou bem nos meus olhos e disse, se você quiser ser um ator famoso e trabalhar na televisão, você vai ter que se preparar. Muitas coisas para aprender e muitas coisas para estudar. Pensei, ser ou não ser? Eis a questão. É isso aí. Muitas coisas para aprender. A gente quando decide seguir essa carreira, tem que se preparar. E você está se preparando? O que você tem feito aí para se preparar? Você já fez aula, gente, já? Já. Já? Aonde você fez? Para a Copa Feira. Foi bacana? Foi. Quanto tempo você fez de aula lá? Um ano e meio. Ah, já é um tempo legal. E depois dessa experiência de um ano e meio, vocês montaram alguma peça? Montamos a peça da Formiga e a Cigarro. E você fez com o papel, qual o papel? O da Cigarro ou a da Formiga? Eu fiz a da Cigarro. Ih, legal. Tinha que cantar? Ah, é. Ela era o cantor. Qual é a boa dica que você dá para a gente e para quem quer seguir na carreira de ator? Primeiro, começar em uma agência, depois fazer muitos trabalhos, até alguma agência internacional te chamar para fazer alguma coisa, depois você sair para fora e você sair na sua vida. A gente está esperando aí o convite de uma agência internacional. Já faço. Ah, você está brincando. Sério? Você já faz? Já fez coisa para fora? Já, do Canadá. Já fiz no McDonald's. É mesmo? Você fica no comercial para o Canadá? E aí você quer viajar? Você quer morar lá fora? Eu quero. Quer? Você já sabe em que lugar você quer morar? Eu queria morar muito nos Estados Unidos. Eu queria ir para Havaí. Para onde? Havaí. Havaí. Já sei. Por conta do surf. Sim, também. Você já surfa há muito tempo? Já há muito tempo. É? Desde uns 5 anos. Caramba, e foi difícil aprender a ficar em cima daquela prancha? Ah, não foi tão difícil assim. Teu pai tem uma escola de surf, não é isso? Sim. Então você já aprendeu com o papai. Sim. Você faz muito esporte, não é? Sim. Qual os identes que você gosta mais? Futebol. Você joga em que posição de futebol? Eu jogo atacante. Eu jogo pela ponta esquerda, porque se eu for pela ponta esquerda e eu cortar para o meio, eu vou chutar com a direita. E se eu for pelo outro lado, eu vou ter que cortar e chutar com a esquerda. Por isso que eu vou pela ponta esquerda. Eu chuto com a direita. Bom, eu sei que você está aqui em São Paulo, hoje a gente está fazendo aqui um workshop, mas você veio também atualizar o seu material, não é isso? Sim. Fazer fotos novas, como você tem 12 anos, a gente vai mudando, não é? Sim. Ainda mais na sua idade, mudou muito rápido, de repente, pum, cresce, não é? É, mudou muito. Você gosta mais de ser modelo ou mais de ser ator? Modelo. Mas ator você também manda bem, não é? Sim, ator também gosta. Quando pinta alguma coisa de ator, você faz? Sim. Legal, João. Muito bem, João. Então, foi um prazer receber você aqui no nosso Top Show e eu espero que você continue desenvolvendo as suas habilidades artísticas e tenha muito sucesso. Tá bom. Beleza. Pessoal, vocês aí de casa, você aí também que é da idade do João, você que está querendo começar nessa história, clica aqui embaixo, vai abrir um cadastro, preenche o cadastro, manda aqui para a Glossy, colocando o que você está afim de fazer, o que você está afim de desenvolver. Você não precisa morar exatamente aqui na cidade de São Paulo, agora você tem cursos online também que você pode fazer de onde você estiver. Outra coisa importante, se inscreva no nosso canal. João Pedro Melo, prazer em receber você aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima.